A paz do Senhor, juniores! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha e nós já vamos começar como orando, tá bom? Vamos lá, chama o papai, mamãe, quem estiver mais próximo de você aí, vamos fazer nossa oração agora, tá bom? Senhor, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais um privilégio que o Senhor tem nos dado. Estamos aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra, Pai. Que tudo quanto for ministrado nesta hora possa ficar gravado em nossos corações e que possa trazer mudança para as nossas vidas, Pai. Nós oramos certos que o Senhor está conosco e está ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém! Amém, crianças? Essa aula está muito especial hoje. Eu trouxe dois convidados que são os meus filhos, o Iago e o Levi Azaf. Iago, o Aleph e o Levi Azaf. E além de trazer os dois, eu preparei um bolo. Gente, olha que bolo! Eu ajudei, eu também ajudei. Olha a cobertura. Eu também ajudei. O recheio dele, gente, é de ninho com Nutella. Será que está bom esse bolo? Está muito bom. Será que está bom? Bom, nós vamos, eu vou partir esse bolo agora. Ai, então... Eu vou partir esse bolo. Olha, deixa eu partir aqui na mesa que vai ficar melhor. Para todo mundo ver. Hum, gente... Deixa eu tirar o primeiro pedaço. Deixa eu tirar esse primeiro pedaço aqui. Oh, gente, o que é isso? Nossa! Nossa, mamãe, ficou muito bonito o que a gente fez. Calma aí, esse primeiro pedaço eu vou colocar o moranguinho aqui para ficar mais bonito ainda. Hum, será que vem moranguinho? Eu vou colocar o moranguinho. Ah! Vamos colocar o moranguinho todo aqui, ó. Nossa, gente, está muito bonito. Olha isso. Esse primeiro pedaço vai para um deles, um dos filhos. O primeiro pedaço vai para o... Ele é muito inteligente. Tô aí. Muito inteligente, muito lindo. Muito lindo. É veloz. Para quem será que eu vou dar esse primeiro pedaço, hein? Muito inteligente, muito veloz, muito lindo. Gente, amoroso. O primeiro pedaço vai para... Vai para... Para quem será que eu vou dar esse primeiro pedaço? Para... Vai para... Iago! Vai para o Iago! E aí, Iago? Gostei. Obrigada, mamãe. Estou muito feliz. É? Está feliz? Está gostoso? Hum, muito bom. E você, Levi? Por que você está assim, meu filho? Mãe. Nada não. Nada não. Nada não? Por que você ficou assim? Eu estou me sentindo triste, mamãe. Meu coração está triste. Eu estou... Eu estou me sentindo... Eu estou me sentindo... Me sentindo rejeitado. Rejeitado? Se sentindo rejeitado? Será que isso já aconteceu com vocês também? De ficarem... Se sentirem assim? Rejeitado? Agora, presta atenção na história que eu vou contar agora para vocês, tá bom? Há muitos e muitos anos atrás, narra a história lá no livro de Juízes, na Bíblia Sagrada, né? Livro de Juízes, capítulo 11, conta a história de um homem que não é muito conhecido. O nome dele é Jefté. A história diz que ele era corajoso, que ele era um homem forte. E ele era filho de Gileade com uma prostituta. Prostituta é uma mulher que vendia o seu corpo por dinheiro. E Gileade tinha uma outra esposa, que era sua esposa mesmo real. E essa esposa deu a Gileade outros filhos. E aí, os filhos de Gileade e Jefté cresceram juntos. E quando eles já estavam bem grandes, Os irmãos de Jefté expulsaram Jefté da cidade onde eles moravam. Porque falaram que Jefté não teria direito à herança do seu pai, Gileade. Porque ele era filho de uma outra mulher. Porque ele era um filho bastardo. E aí, qual foi o sentimento de Jefté? Jefté ficou muito triste e se sentiu rejeitado, humilhado. E aí, o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para uma terra distante. Uma terra chamada Tóbi. E lá nessa terra, chamada Tóbi, As pessoas que moravam naquele lugar Eram pessoas violentas, umas pessoas indisciplinadas. E Jefté, mesmo estando naquele local, Ele não se deixou levar pela influência daquele povo. Pelo contrário, ele sempre se lembrava do Deus que ele conheceu. Ele sempre pensava nas atitudes dele. E continuou seguindo um caminho reto. Os anos foram se passando. Muito tempo se passou. E como vocês já bem conhecem a história do povo de Israel, Quando eles estavam próximos do Senhor Jesus, O que acontecia? Deus sempre garantia a eles a vitória. Mas quando eles se afastavam e começavam a adorar falsos deuses, O que acontecia com aquele povo? Eles começavam a perder as suas batalhas. E aí, muito tempo se passou. E o povo, lá onde Jefté tinha saído, Eles começaram a perder as batalhas. O povo amonita começou a guerrear contra o povo de Israel. E aí, começou a escravizar. Começou a... Realmente, o povo de Israel começou a sofrer. Por causa do povo amonitas. Depois de muito eles sofrerem e tal, O que acontecia? Eles paravam e lembravam. Ah, nós estamos cometendo coisas erradas. Vamos voltar nosso pensamento a Deus. E aí, quando eles começavam a pensar, Se arrepender dos seus... Dos maus comportamentos que eles estavam fazendo, né? Deus fez os anciões da época, Que eram aquelas pessoas mais idosas, Que ajudavam a governar. Deus fez aqueles anciões se lembrar de Jefté. Aquele moço que há muito tempo atrás, Moravam lá com eles. E era forte, era corajoso. E aí, os anciões foram lá pra Tobi, Para chamar Jefté, Pra ir governar as batalhas junto com eles. E aí, eles foram. Quando chegaram até a Jefté, Convidaram ele e falaram, Jefté, nós lembramos de você, Que é um homem forte. Gostaríamos que você fosse conosco, E fosse batalhar, Defendendo o povo de Israel. E aí, Jefté perguntou, Mas não foi vocês mesmo que me expulsou lá da minha terra? Que me deserdou? Que falou que eu não teria direito à herança do meu pai? Foi vocês mesmo, já esqueceram? E aí, aquele povo pediu perdão, Aqueles anciões pediram perdão a Jefté. E aí, Jefté aceitou o perdão dele. E aceitou. Falou, não, tudo bem, eu vou com vocês. Mas eu vou com uma condição. A condição de, Se o Senhor nos conceder a vitória, E nós saímos de lá vencedores, Eu quero ser o governador. E aí, aqueles anciões aceitaram. E levaram a Jefté junto com eles. Foram em uma outra cidade, né? Porque eram várias cidades que pertenciam a Israel. E aí, lá em Mispa, Eles fizeram uma cerimônia, Onde as pessoas juraram, Todos eles juraram lá que se Jefté garantisse a vitória, Ele realmente seria o governador. E aí, Jefté, né? Começou a buscar o Senhor. E como ele já conhecia, né? O nosso Deus, o que ele fez? Ele tentou agir de uma forma pacífica. Ele enviou mensageiros lá para o povo Amonita, né? E aí, pediu, Falou, olha, Será que tem como a gente resolver essa situação de forma pacífica? Mas o povo Amonita não, Não quis saber de conversa. Então, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Jefté. E aí, eles foram para a luta, foram para a guerra. E voltaram de lá vitoriosos. Olha, gente, eles conseguiram vencer essas batalhas De uma forma tão fácil, diz a palavra de Deus, Foi tão simples eles conseguirem vencer aquela guerra. E aí, Jefté conseguiu resgatar 20 cidades E livrar eles daquelas adorações, Daqueles povos pagãs. 20 cidades foram conquistadas Através do personagem da nossa história de hoje, Que é Jefté. Olha só que coisa. Jefté que antes havia saído de lá Como rejeitado, não é? Sendo expulso. Agora ele volta Com Deus concedendo a ele a vitória. E agora ele sendo governador daquele povo. E ele governou durante 6 anos Aquele povo de Israel. Agora, eu pergunto para vocês. Pode uma mãe abandonar ou esquecer um filho? Pode. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Nosso versículo Está lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Diz assim Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, A ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Olha o que o Senhor diz para a gente, que palavra linda. Um familiar, um amigo, um parente, pode esquecer da gente. Porém, o nosso Deus, ele nunca nos abandonará. Porque ele nos ama. Essa história, nós temos muitos ensinamentos, não é? Nós aprendemos que o Senhor, ele ama o pecado. Ele não ama, não tolera o pecado. Mas ele ama o pecador. Porque o povo de Israel se arrependeu e o Senhor ia lá e garantia a vitória. Nós aprendemos que o amor de Deus, ele é o quê? Ele é incondicional por nós. O Senhor, ele não olha a aparência, ele não olha se a pessoa era filha de uma prostituta, se a pessoa é morena, se a pessoa é branca, se ele tem dinheiro, se ele é pobre. Deus, ele não olha para a aparência, para o exterior. Ele olha para o coração. E nós também temos que aprender com o nosso Deus. A amar também uns aos outros, independente de qualquer situação, não é? E amar é tratar a todos de igual modo, não é? Da mesma maneira, por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional por nós. E você, minha criança, meu júnior, que está me ouvindo nesta hora, se você já passou por isso também, por esse sentimento, porque às vezes acontece mesmo, não é? Que você possa se lembrar dessa aulinha de hoje, que o nosso Deus, ele te ama e ele sempre estará de braços abertos para você, independente da situação, é só você clamar a Deus. Lá em Hebreus, vamos ver o que diz. Lá em Hebreus, capítulo 13, diz assim, ó, Nunca te deixarei, jamais te desampararei. O amigo pode te abandonar, pode te deixar, mas o Senhor, ele sempre estará pertinho de você. Se você se voltar para ele, se você conversar com ele, se você pedir a ele, ele sempre estará do seu lado para te proteger. Amém, crianças? Então, guardem bem esse personagem de hoje, Jefité, um homem que saiu da sua terra rejeitado, mas voltou como um governador. Não se esqueça que o nosso Deus, ele te ama e ele sempre estará cuidando de vocês. Amém? Viram, meninos? Que história linda, que história bacana. Sim. O que você conseguiu aprender, Levi, com essa história? As pessoas podem até nos rejeitar, mas o que importa é que Deus, ele não nos rejeita, porque ele nos ama, ele não tem calma. Assim, ó. Deus te ama E seu amor é tão grande, não pode chorar. Deus me ama E ele está sentindo braços abertos pra mim Se você sabe, canta. Deus me ama E o seu amor é tão grande E tão dissonar Deus me ama E ele está sempre de braços abertos pra ti Amém Amém Então, crianças, agora nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Vocês já brincaram de morto-vivo, né? Lembra morto-vivo Mas é o seguinte, eu vou falar uma frase pra vocês Se essa frase for verdadeira, vocês vão levantar dizendo honrado Se a frase for falsa, vocês vão sentar e falar rejeitado, tá bom? Então, verdadeiro, honrado em pé, falso, senta, rejeitado, beleza? Então vamos lá, é bom que vai animar aí, vocês vão exercitar E tem a ver com a nossa lição também, tá bom? Então, a primeira frase é A história de hoje está no livro de Êxodo Ixi, eu vi que teve gente que falou honrado Ficou de pé Não, gente Quem falou honrado Não, quem falou Quem falou rejeitado Parabéns Porque nossa história de hoje está no livro de Juízes, tá bom? Segunda frase Jefté foi rejeitado Uau! Todo mundo acho que acertou essa, né? Jefté foi rejeitado, é isso aí Todo mundo aí honrado, muito bem Terceira frase Jefté era forte e corajoso Muito bom também Honrado, isso aí Todo mundo de pé, honrado, muito bom Jefté era forte e corajoso Quarta frase Seus irmãos o amavam Seus irmãos não amavam, gente? Não, seus irmãos não amavam Expulsaram a Jefté, não é? Então, quem falou honrado aí? Não, hein? Era rejeitado, tá bom? Quinta frase O Senhor nunca nos deixará nem nos abandonará Verdadeiro ou falso? Honrado ou rejeitado? Com certeza, né? Honrado, o Senhor nunca, nunca, nunca nos rejeitará Próxima frase Jefté foi honrado por Deus Muito bem, todo mundo também acertou essa Parabéns pra vocês Jefté foi honrado por Deus Até a próxima aula, tá bom? Beijo grande pra todos vocês Beijo grande pra todos vocês